Eu nasci a sexta-feira, o Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. O Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. O Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. O Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. O Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. O Brasil é o prazer, o Brasil é o prazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.